Eita, 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 bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha gente, vamos que vamos, tô vendo aí a Elza já colocando tempo esgotado, ah, tempo esgotado já foi da do professor Assis, esgotou a aula dele, esgotou, show de bola, professor Assis, vamos para as cabeças agora, vamos para as cabeças, qual é a nossa disciplina agora, qual é? Ética e o quê? É ética e o quê? É o quê, minha diretora? Ética voltada para o profissional e para a organização também, olha aí, rapaz, a Valquíria, a Valquíria dizendo, bom, Valquíria, bom fim, rapaz, que esticada ela deu, viu? Vamos começar, minha querida e meus queridos, ética organizacional e profissional, a complementação, nós tivemos ontem a ética voltada para a questão das inter, né, relações, o interpessoal, e hoje a gente vai enfatizar o poder das pessoas certas no lugar certo, ampliando essa capacidade de comunicação também, o que é importante, é, você ver, verificar, que hoje em dia, as comunicações fazem muita diferença, gente, tá, a forma que você se comunica, você entendendo que você vai estar se comunicando digitalmente hoje, tá, porém, não esquecendo que você vai ter que aguçar o seu visual, a questão da tua capacidade de observação, que você vai trabalhar a tua acuidade sinestésica, por exemplo, que você vai tentar disseminar a tua audição, então, saber ouvir mais, compreender primeiro para depois ser compreendido, isso também entra numa postura de você mostrar até que ponto tem a sua, o efeito da sua ética, dos seus valores e princípios no dia a dia, na rotina, na tua rotina diária, tá? Isso, olha aí, Fátima Campello colocando aí, ó, ética organizacional e profissional, vamos que vamos, quantos municípios estão com a gente aí? Quantos polos estão com a gente? Buritido Lopes, Cocal Novo do Piauí, não é isso? A querida Fátima, Hugo Napoleão, tem mais, Juazeiro do Piauí, Manuel Emílio, Taldarco, São Julião, Alice Duque, não é isso? São Julião, São Pedro do Piauí e São Miguel da Baixa Grande, é isso? São Miguel da Baixa Grande, quero saber quem são os mediadores que estão aí em cada polo, coloca o nomezinho, coloca o nome dos alunos que estão também, para a gente fazer a chamada no meio da aula, tá bom? Vamos que vamos, galerinha, então começamos, tá? Já começo para colocar para você discussões acerca dessa frase, ninguém é insubstituível, mas a pessoa certa no lugar certo é o que faz realmente, gente, a diferença. A questão do ninguém é substituível, quero colocar bem claro aqui, pedir para minha querida diretora compartilhar, ó, olha bem para essa frase, mas olha para o Tite aqui também, tá? Veja o seguinte, ninguém é insubstituível numa perspectiva técnica, técnica principalmente, por quê? Porque é claro que a gente pode colocar numa empresa pessoas melhores do que a gente, certo? Nós vamos encontrar pessoas melhores do que a gente, isso é natural. O que é que vai dar, o que é que vai ser a cereja do bolo? O que é que vai ser a cereja do bolo? Vai ser o teu comportamento, vão ser os teus valores, a condução da tua história, do teu legado profissional dentro da empresa, dentro da organização. Então, você especificamente, você sabe que você é único. A perspectiva de ninguém é insubstituível, é colocar num contexto de que, é claro que eu posso trocar um por outro e para poder manter as organizações, agora aquela pessoa, ela é única. Então, nós somos únicos. A questão é, quando a organização, ela se conscientiza disso, gente, ela passa, por exemplo, a incentivar ações de endomarketing, por exemplo, ações de marketing interno, de valorização, de disseminação dos benefícios para os colaboradores, de retenção dos talentos. Opa, é aí que eu mapeio a pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa. Porque, às vezes, você tem pessoas que estão sendo, por exemplo, mal aproveitadas, mal aproveitadas dentro das organizações. Você, como profissional de RH, tem o dever, gente, já de agora, de começar a mapear as potencialidades dos colaboradores, por exemplo, já pensar o seguinte, o que é que essa pessoa pode fazer de melhor com todas as falhas que ela tem. Porque, às vezes, a organização, ela não olha para os diamantes que precisam ser lapidados. E esses diamantes, ó, ó, vão embora. Os diamantes vão embora. Sabe por quê? Porque, simplesmente, você não consegue perceber que aquele diamante está ali, querendo ser trabalhado, querendo ser desenvolvido, desenvolver as habilidades técnicas, desenvolvendo as habilidades comportamentais. E, no fundo, no fundo, não acontece isso. Então, qual é o papel dos recursos humanos 4.0? A de performance, que é o high performance, a alta performance. Lembrando, sempre quando eu falo de high performance, alta performance, não é de uma forma neurótica, não é de uma forma, assim, extremamente, até mesmo doentia. É de uma forma onde a empresa consegue o high performance, mas ela consegue, de uma forma, trazer qualidade de vida no ambiente de trabalho. Onde ela, em pequenos detalhes, em pequenas situações, ela cria uma cultura de alto desenvolvimento, de investimento no ser humano, no capital humano, especificamente. Tá? Como o principal capital da organização. Aí você vai dizer, qual é o principal capital da organização? O principal capital da organização era o ser humano. Sem o ser humano, já era. O que acontece é que, no desenvolver do capitalismo, esse ser humano é trocado como se fosse uma peça de motor. Lá atrás, lá atrás, onde Taylor e Fayol começaram a falar sobre a engrenagem. Aí vem aquela questão da perspectiva da engenharia, onde você é parte de uma engrenagem. Esta engrenagem aí, ela já está ultrapassada. Na verdade, você é parte de um contexto sinestésico e sinérgico, onde o todo é maior do que a soma das partes. E se você consegue assimilar a missão, a visão, os valores da organização, a razão de ser de você estar daquela empresa, você automaticamente faz um trabalho encantador e surpreendente, independente de onde você está. Agora, independente também, se você é valorizado ou não dentro da organização. Se a organização, por exemplo, que a gente escuta muito, gente, dentro do mercado de trabalho, os profissionais dizem, mas aqui não me valorizam. Ok. Pensa o seguinte, mesmo a empresa não te valorizando, o mercado vai te reconhecer. O mercado vai te reconhecer. Vai depender, sabe de quê? Vai depender da tua capacidade de network, por exemplo. Você cria vínculos duradouros com as pessoas? Você conhece uma pessoa e você está ali toda semana perguntando como é que ela está? Você está ali enviando mensagens positivas para ela? Você se mantém acionado e estando em contato com as pessoas para a tua rede de relacionamentos melhorar a tua empregabilidade? Ou não? Porque se você, por exemplo, quer ser um empreendedor na área de recursos humanos, por exemplo, você pode ter uma consultoria na área de recursos humanos, certo? Mas para isso você vai ter que ter um network. Para isso você vai ter que ter pessoas que você conheça, pessoas que você delibere, coloque o seu serviço à disposição, até mesmo como uma degustação. Coloque o seu capital intelectual como essa degustação. Quando você coloca o teu capital como uma degustação, as pessoas vão saber o que é que você tem de potencial. Aí sim, você vai criar uma necessidade das pessoas estarem com você. Então, se você, por exemplo, conhece uma pessoa, pega o cartão dela e só fala com ela seis meses depois para pedir emprego, isso não é network. Isso é interesse. E de cara de pau, principalmente. Porque é o seguinte, interesse, gente, todo mundo tem. As relações são baseadas em interesse. Como é que é, professor? É. As relações são baseadas em interesse. Até a mãe tem interesse no filho e o filho na mãe, não é verdade? O amor, o amor, o pai, os filhos e assim vai. A questão é, que tipo de interesse é? É um interesse que estabelece relações de ganha-ganha, ganha as duas partes? Ou é um interesse apenas de sugar? Entendeu? Então, quando você vê dentro das organizações, você vai ver os vários perfis de colaboradores, de profissionais. Tem aquele ranzinza, né? Que você fala uma coisa e ele não concorda de nada, porque só ele é o certo e aí a nuvenzinha lá, preta, na cabeça dele, que ele chega e aí o clima já fica extremamente negativo. Essa pessoa está no lugar certo, fazendo a coisa certa? Não. Não está. O ranzinza, ele geralmente tem que ficar isolado dentro de uma sala, só lidando com papel, entendeu? Que é o perfil que exatamente não vai contribuir com a negatividade dentro da organização, por exemplo. Você está aproveitando ele. Está, está, ele isolado dentro de uma sala, só lidando com papel, porque aí com papel ele pode ser ranzinza, por exemplo. Certo? Mas as pessoas que não têm trato com as outras, que são agressivas, elas precisam estar no atendimento, por exemplo? Não. Não podem estar no atendimento. Quem tem o perfil para estar em atendimento são pessoas extremamente equilibradas emocionalmente, para lidar com pessoas estressadas. Então, a inteligência interpessoal e intrapessoal vai ter que estar ali com aquele profissional, gente. Vai ter que estar com aquele profissional. Contudo, no entanto, saibam que isso é muito difícil. E vocês que escolheram recursos humanos, não vão poder parar de estudar. Não vão poder, assim como outros profissionais, mas vocês especificamente. Sabe por quê? Porque vocês vão estar lidando com gente. E a coisa mais parecida com gente é o ser humano. A coisa mais parecida com gente é o ser humano. Então, reflita sobre isso. Quer ficar lidando com gente? Aprenda-se a autoconhecer para poder trabalhar a tua forma de relacionar com as pessoas que você convive. Porque isso aí é eterno. Até você morrer. Certo? Reflexão feita acerca desta frase. Faça diferente para fazer a diferença. Certo? Vamos que vamos. Então, a ética na gestão, ela tem uma concepção, como é que eu posso colocar? Fundamental. Fundamental. Porque não tem como eu gerir a ética. E aí, por exemplo, em qualquer área. Na administração de recursos humanos, ela tem um contato específico com outros profissionais. Mas, por exemplo, geralmente quem é que está na administração de recursos humanos? Profissionais da psicologia, profissionais da contabilidade. Por isso que, por exemplo, a gente está dando ênfase aqui à contabilidade. A área contábil para os profissionais. Porque eu vou encontrar pessoas com essa leitura. Por exemplo, quando eu tenho escândalos financeiros como algumas empresas, que nós já falamos e nós estamos reforçando isso. Como é que eu ando aí na perspectiva de estar entendendo essa prestação de contas contínua? A transparência é um fator decisivo. Mas, quando eu avanço em entender que eu preciso de profissionais certos, nos lugares certos, o bom atendimento vai depender dessas pessoas. As pessoas que vão estar lidando na linha de frente, no chamado front de batalha. Com perfil e competências que estão relacionadas ao quê? A inteligência social. A lidar com gente. A lidar com gente. Então, meus queridos que estão aí nos polos, deixa eu ver a partir de que horas foram que eles começaram a nos conectar aí. Vamos ver, minha diretora. O que tem aí? O que você tem aí antes da Nájela? Tem uns nomezinhos, não é? Deixa eu ver o que tem antes aí. Vamos ver, vamos ver. Por favor, vamos lá. Eita, rapaz, foi lá depois do Bom Dia, já de Prata do Piauí. A turma forte aí. Vocês que estão aí em Buriti dos Lopes, com a minha querida Sueli Souza, mediadora do polo, não é? Com Jerônimo, com Wanda, com Eduardo, com Amanda, com Evelyn, ou Evelyn, com Hércules, com Pedro, com Francisco, Cauã. Depois tiram a foto da gente junto e postam e marcam a gente que a gente reposta. O Cairo, o Carlo Felipe, Cauã, Eduardo, Flávia, Flá, lá de Prata do Piauí, e a turma grande, hein? Flávio, Gardel, Gardiel, Graziele, Herculano, Jefferson, José Estevam, José Vilca, Juliana, Letícia, Marta Raíssa, aniversário de... Rapaz, nós vamos cantar os parabéns pra ela. Não vamos, né, diretor? Ó, aniversário de hoje. Ou se a gente tivesse a músicazinha e pudesse botar... Né? Vou até... Ou até depois, vou ver. Vou fazer aí os parabéns. Isso aí, ó. Né? Brincadeira, não é aniversário de hoje. Quando for aniversário de alguém na sala, a gente pode falar, viu? Que a gente vai cantar os parabéns no final. A gente canta os parabéns no final, hein? Nájela, Paloma, Raíssa, e lá em São Miguel da Baixa Grande, a gente tem a mediadora, querida, Angélica. Não é apresentadora não, né? Não é apresentadora não. Aí temos de alunos, nós temos Alana, Ale, Ale, Alane, meu Deus do céu, quando chega na Alane, o negócio emperra. Cássia, Clara, Daniele, Diego, Érica, Maria, Clara, Ruan, Vitor Gabriel, Vitor Michel, Rony Elson, rapaz, a turma é grande. E lá em São Julião, olha aí, a mediadora, Lena, alunos Evandro, Thalia, Lucas, Juliana, Franciele, Mayra, Tiago, Cícero, Emerson, Ariana, Lídia, ou é Líbia? Líbia, Franciele Costa, parabéns para Martinha, aí parabéns para Martinha, Clara, Daniele, manda aí um abraço, é isso aí. Ela agradecendo, fizemos a surpresa para ela, muito bem, muito bem. Então, meus queridos que estão aí, se concentrem, porque a pessoa certa, no lugar certo, ela tem que monitorar quem está lá. Lá atrás, por exemplo, é uma profissão, contabilidade, é uma profissão que você vai estar lidando diretamente, o RH vai estar em conexão com eles, por quê? Porque você vai estar monitorando a prestação de contas, dos recursos humanos, mas também de outros setores. Então, quando você faz essa reflexão, você tem profissionais que geralmente têm um pensamento cartesiano, tá? Ó, pensamento cartesiano. Para lidar com pensamento cartesiano, você tem que desenvolver este teu pensamento analítico, você tem que partir para cima disso. quando eu estou colocando só um exemplo de um profissional que você vai estar lidando com ele constantemente. O que que mostra? É uma profissão muito antiga, gente. É uma profissão muito antiga. Então, ele já traz um respaldo muito grande e lida com o quantitativo. Agora, eu vou lidar com administradores também. Administrar, a sua forma de gerir pessoas, certas, no lugar de certo, faz parte do teu contexto de criação da tua carreira. O Abelio Diniz, um dos grandes empresários do país e do mundo, ele reforça muito isso. porque se você não tem as pessoas certas no lugar certo, já era. Aí, o que que você faz? O que que você começa a lembrar? Em relação a ter a pessoa certa no lugar certo? Com relação a recrutar pessoas. Recrutar pessoas. Olha só aí, gente. Recrutar pessoas. Selecionar pessoas. Selecionar pessoas. Compartilhando a tela com a minha diretora, veja o seguinte. Olha só. Essa frasezinha aí, né? Minha diretora vai colocar aí, tela dupla de novo. Olha só. Quando eu falo em recrutar e selecionar pessoas, gente, esse é um procedimento como se fosse um tiro no escuro que você dá. Certo? O principal ponto de colocar as pessoas certas no lugar certo, fazendo a coisa certa, é o recrutamento de seleção. Na minha opinião, ou mais importante, ou mais, ou a mais importante, atividade de um recursos humanos, de um profissional gestor de gente. Por quê? Porque nós que já passamos por isso e passamos constantemente no dia a dia, nós vemos o seguinte, ó. Casos emblemáticos de você ter pessoas com vários cursos, com experiência de mercado e esta pessoa passa em todos os testes psicológicos, nas dinâmicas de grupo, nas entrevistas com os diretores, eles adoram estes profissionais, por exemplo. E quando chega dentro da empresa para executar, para praticar, é uma negação. Ou a negação dessa pessoa gerar resultados, ou a negação dela ter criado a imagem da empresa que ela verificou depois que não ia se adaptar àquela cultura. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que mesmo seguindo toda a ciência social da administração, da gestão de pessoas, dos recursos humanos, ainda assim, você vai poder ter uma margem de falha em relação àquele profissional que você vai querer colocar ele numa vaga e esta vaga não foi adaptada. Isso pode ser por N situações, gente. Vou dar um exemplo. Nós fizemos recrutamento de uma profissional profissional para a gerência de um setor comercial em uma empresa digital. E o que aconteceu? Foi dado três meses para essa gerente comercial para ela gerar resultados. Só que esta empresa digital ela estava tendo um problema muito grande de turnover com os gerentes deste comercial. por quê? Nós fomos levantar porque ainda as estratégias de precificação olha só como é que é complicado de precificação estavam se adequando estavam se reposicionando no mercado as estratégias dos preços dos serviços e dos produtos daquela empresa digital. Então a direção por mais que essa empresa também já tem muito tempo no mercado a direção geral ou seja os proprietários eles eles é que eram responsáveis pelo comercial durante toda a trajetória da empresa. Olha só que maluco. Além de fazer a questão da gestão estratégica ainda ser responsável pelo comercial. Isso porque eles queriam estar em contato com contratos com os grandes clientes com os médios clientes mas com os pequenos clientes não ficava muito em contato. e aí eles estavam se cansando por isso que entravam novos gerentes e tinha um fator que não dava certo nesses novos gerentes. É porque eles nunca conseguiam fechar uma tabela de preço dos serviços e uma tabela de comissionamento que fosse justo para os gestores que iam assumir as equipes comerciais. Então o que aconteceu? nós tentamos fazer o recrutamento dessa profissional ela foi amada pelos diretores ela veio da área de comunicação foi para a área digital por quê? Porque falava muito bem porque era exemplo de líder na outra empresa uma empresa muito famosa aqui em Teresina e o que aconteceu? Ela passou o primeiro mês estudando o mercado e estudando os produtos da empresa e não conseguiu gerar resultados passou o segundo mês com salário alto esperando que os diretores fornecessem o comissionamento em relação a como é que ela ia estar regendo a equipe comercial mas dentro desse segundo mês também um dos principais consultores de vendas aliás das principais que também eram uma mulher das principais consultoras de vendas que já era antiga na empresa que tinha os grandes clientes começou a confrontar as ideias em relação a alguns posicionamentos da gestora e essa consultora de vendas ela tinha um parentesco com um dos diretores proprietários da empresa e começou a minar o trabalho da gestora comercial no segundo mês ela não conseguiu gerar resultado no terceiro mês quando ela começou a fechar alguns contratos alguns contratos ela conseguiu fechar mas ela não bateu a meta e o acordo que eles tinham feito era para ela ter batido meta já num somatório dos três meses para conseguir ficar com a vaga é claro que ela ela entrou sabendo que o período probatório dela de três meses seria para gerar resultados porque quem assume gente uma posição em um lugar comercial vai ser cobrado pelo retorno financeiro para a empresa só que tem um porém o RH tentou acompanhar estrategicamente todo esse posicionamento junto com a consultoria mas o que que nós verificamos com relação tanto o RH e a consultoria primeiro a consultoria não pode tomar decisão nenhuma ela vai indicar alguns caminhos trazer algumas ferramentas para que se melhore a performance dos profissionais o RH ele vai diagnosticar e passar esse diagnóstico estrategicamente para a direção o diagnóstico foi que precisaria se tirar a profissional que era uma das principais consultoras da organização porque ela já tinha o histórico de minar também o histórico de outros gerentes comerciais ou seja era laranja podre e foi colocado isso para a direção mas a direção fez vista grossa porque tinha um vínculo familiar compreende aí pois é a partir deste momento o que aconteceu começou a se criar um clima de insatisfação então o que acontece ela não conseguiu atingir a profissional que foi para a gerência comercial não conseguiu atingir e foi encaminhada para o mercado de trabalho agora ela colocou toda a situação de forma clara e o que aconteceu muitos dos que estavam na equipe começaram a ter consciência disso também porque foi uma gota d'água a terceira pessoa que assume um lugar de liderança em um setor comercial não poder por exemplo criar sua própria equipe não poder estar estabelecendo uma conexão junto com uma nova equipe que pudesse quebrar as atividades viciosas que estavam acontecendo na equipe moral da história gente não foi dada autonomia para esta líder para esta profissional porque a cultura daquela empresa é uma cultura familiar porém oscila entre o profissional e o amador então o que você começa a perceber é o seguinte quando a cúpula o nível estratégico quer as pessoas certas no lugar certo mas não dá as ferramentas certas para ela executar as atividades fica muito fácil dizer que o problema é dos profissionais que estão entrando fica muito fácil dizer que o problema é que o mercado está escasso porém em alguns momentos até mesmo o mercado está escasso de profissionais competentes no entanto existem empresas com culturas extremamente paternalistas extremamente centralizadoras que não deixam os profissionais terem autonomia e acham que esses profissionais são incompetentes na verdade são empresas que se mantém ainda no nicho que porventura lá na frente vai acontecer como muitas que já aconteceu elas vão declinar porque tem uma mentalidade fechada por exemplo essa empresa ela está muito tempo no mercado mas já chegaram vários concorrentes da empresa e ela perdeu o market share perdeu uma fatia de mercado muito grande por quê? porque não investe em uma mudança ou readaptação de uma cultura paternalista e às vezes a cultura paternalista dificulta a gente a comunicação entre os colaboradores dificulta ter pessoas certas no lugar certo fazendo a coisa certa e aí o que acontece ela vai ter que ser vendida ou ela vai quebrar certo? você estando numa empresa dessa você pode estar se preparando para dar visibilidade ao seu trabalho já pensando nisso e quando isso acontecer se você não quiser sair antes você espera isso acontecer para poder você ir para outra por exemplo ou não mas o risco ele acaba sendo de uma forma ou de outra o risco de estar se disponibilizando no mercado o risco de você estar correndo atrás vai ter também do mesmo jeito o risco de você ficar e não receber nada porque a empresa quebrou vamos supor tá bom? então olha como é complexo a a essência do mercado que a gente vive hoje eu estou dando um exemplo aqui por exemplo em Terezinha na capital do Piauí estou dando um exemplo em relação a isso o que a gente sente no mercado todo dia tá? e aí é que você deve pensar poxa mas e se isso acontece aí na capital professor? imagina aqui no interior pois é então ó a tua mentalidade tem que ter uma mentalidade de discernimento e sabedoria para você ir se preparando para situações assim ou até pior sabendo que você vai ter que dar com a sua rede de relacionamentos constantemente sendo ativada e aí você pode usar de forma positiva as suas redes sociais usa de forma produtiva gente as suas redes sociais vê que a gente reforçou nas aulas anteriores por exemplo sua gestão de tempo você entrando em contato com as pessoas você participando de fóruns você contribuindo com a tua leitura acerca de um assunto nas redes sociais lá pautas voltadas para a questão profissional principalmente a gestão de mercado para as pessoas verem como é que você pensa e aí você começa a projetar o seu nome a sua marca isso é interessantíssimo para você que está entrando no mercado de trabalho agora meu querido e minha querida geração Z porque eu sei que vocês estão aí e vão fazer a diferença estão recebendo capital intelectual constantemente agora coloque em prática nós estamos na era da execução não é mais só do conhecimento é da execução do conhecimento tá vamos que vamos retornando para os slides então o que acontece o que muda então no profissional de um profissional para o outro o que que eu posso fazer aí a diferença primeiro a dignidade de cada um já é reforçada certo a dignidade de cada um segundo você saber o seguinte que no reforço no campo da informação o profissional ele vai exercer o papel que vai beneficiar o que as instituições é a capacidade de saber se essa informação ela é verdadeira ou falsa e se eu posso transformá-la ela em que ó em conhecimento meu querido e minha querida em conhecimento e vocês já sabem qual é a diferença de conhecimento para informação você já sabe se não souberem vocês vão colocar aí nessa dúvida que eu acho que não vão colocar porque já sabe a diferença de informação para conhecimento todavia a atuação por exemplo antiética das pessoas você tem que começar a neutralizar esta atuação a mapear quem são essas pessoas e se distanciar delas quando você está ali direto você tem alguns casos e os casos por exemplo da empresa Aaron onde você tinha profissionais da área de contabilidade o RH ele mapeou isso ele foi atrás de saber sobre isso só que o que aconteceu ela começou a mapear contas e ela tinha profissionais assim ó tá assim como nós tivemos aqui vários vários casos de empresas que foram mapeadas e cresceram em corrupção pai o que é propina corrupção e fraude só falo na presença do advogado ou seja o próprio pai né gente o próprio pai já estava envolvido com a situação tá por exemplo propina lá em Portugal os nossos colonizadores é pagamento então se você escutar um português falando por favor me dê uma propina a propina é pagamento lá em Portugal aqui não aqui é uma ação antiética e aí aí quando você vai para as auditorias como foi o exemplo da Aaron você começa a ver o seguinte que ocorreu lavagem de dinheiro conspiração que ela colocou no mercado financeiro valores que não estavam RH monitorando isso e passando os relatórios tá tudo registrado lá gente a Aaron ela é hoje conhecida como um case onde o RH o RH foi o setor que ficou livre da fama de corrupção por quê? porque o RH tinha vários relatórios vários relatórios colocando as fraudes e como a direção estava envolvida a direção foi presa e o RH não o RH ficou livre porque eles tinham comprovação de que estavam mapeando toda a conduta e a conduta simplesmente foi descoberta RH livre é é bem verdade que a gente tem ao longo da história algumas leis como de conduta especificamente criada lá no congresso nacional norte-americano por dois parlamentares um senador outro deputado o Paul e o Michael eles reforçaram essa questão dos investimentos e dá e aí a fotozinha deles eles reforçaram essa questão dos relatórios terem auditorias constantes o Paul e o Michael fizeram isso como um marco na história do mercado financeiro norte-americano hoje a gente tem que estar constantemente tentando responder algumas perguntas como essa você pode perguntar se essa lei é norte-americana que impacto ela teve por exemplo na história brasileira muito muito a lei SOX ela teve um impacto muito grande porque ela criou através de estratégias por exemplo do RH os RHs fizeram muito a estratégia de benchmarking fizeram benchmarking que era o que pesquisaram o que o RH fez para se livrar de estar preso com as melhores práticas para poder trazer para as empresas aqui do Brasil todavia neste caso da Aaron o impacto negativo gente foi tão grande tão grande que marcou marcou uma era de transparência e ética porque eles não tinham então a decisão antiética destruiu a empresa mas ao mesmo tempo criou uma era uma era totalmente diferente onde o trabalho em cima dos stakeholders foi um trabalho forte agora ou seja eu tenho que participar os meus grupos de interesses os grupos de interesses eles tem que estar sabendo de interesse tem que estar sabendo o que é que está acontecendo na organização para eles darem a credibilidade que a empresa precisa olha só que complexo quando eu entro por exemplo a ética no setor público onde a gente tem muitos casos antiéticos a questão da controladoria a questão da coisa pública quando eu falo coisa pública meus queridos é que é nosso lá um servidor público ele tem que saber a essência de servir ao cidadão o zelo e a moralidade tem que estar lá junto junto com a missão daquele servidor público com a visão do servidor público se ele está por exemplo em alguma secretaria de alguma gestão pública quer seja municipal quer seja estadual quer seja federal ele tem que saber que ele é pago pelo cidadão o princípio básico de atuação do servidor é o cidadão então não tem para onde fugir não servindo ao cidadão a quem paga o salário do servidor público o código por exemplo do servidor público quando se fala na questão de ética né lá tivemos o caso por exemplo de os presidentes e aí onde o Fernando Collor renunciou ele deu a ênfase a algumas orientações por exemplo a ética profissional do servidor público civil trouxe essa questão do poder o contexto em relação ao trabalho do servidor público ele tem alguns pilares esses pilares são a dignidade o decoro o zelo a consciência dos princípios morais a sua conduta ela tem que ter uma conduta praticamente exalando demonstrando a verdade o sigilo o zelo a disciplina a moralidade a cortesia opa cortesia eita professor é cortesia entra a boa vontade o cuidado o cumprimento dos seus deveres e aí você fazendo isso é o básico certo agora se você quiser surpreender por exemplo surpreender as pessoas ou cidadão você pode ser uma pessoa que traga alguma coisa a mais um plus que mostre que não está atendendo as pessoas só por atender porque aí esse marasmo vai também mostrar que você é só mais uma pessoa que está tentando chegar no final do mês e receber o seu salário você você vê nos olhos das pessoas quando as pessoas estão ali para contribuir no serviço público e quando elas estão ali só com o corpo presente a alma está esperando o final do mês para receber o salário é complicado não é minha diretora é complicado resultado por exemplo o servidor público na administração pública essa relação da administração pública com o cidadão brasileiro em seguir as normas jurídicas na área da saúde na área da educação na área da segurança pública são áreas fundamentais o código ele vai ter que ter e vai ter que ser seguido tá ah professor mas aí mesmo assim tendo esse código ele a pessoa que passou no concurso ela não vai estar nem aí porque ela passou no concurso então aí é que você se engana gente aí é que você se engana por que? por que que estou falando isso? porque quando eu entro nessa questão ética eu posso sofrer um processo administrativo certo? eu posso sofrer ele integra a sociedade e se eu tenho várias denúncias acerca daquele servidor público é claro que isso vai ter um efeito se eu tenho uma denúncia que ela é caracterizada por exemplo como alguma coisa desonesta em relação ao exercício do seu trabalho diário e isso é concomitante e o uso indevido daquela posição por exemplo do servidor público opa aí é uma coisa que você vai começar a ter que mapear assim como também os atos e os fatos da vida privada do servidor público ela também tem repercussão na história tá a vida profissional ela é construída também com as suas atitudes pessoais lembre-se lembre-se disso tá você vai estar moralmente por exemplo é vai estar impedido moralmente de defender uma pessoa na na prática uma pessoa contra o racismo se na redes sociais você é racista ou seja nas redes sociais no seu perfil pessoal você é racista e aí dentro como eu já vi alguns colaboradores vou dar o exemplo aqui até já coloquei isso né gente na na em algumas situações onde é um um colega defende que a mulher seja valorizada dentro do ambiente de trabalho quando ela assume a liderança ele começa a categorizar como se fosse um trabalho menor como se a mulher não tivesse competência para ser líder o que adianta é só falácia então isso tem que estar batendo a questão pessoal com a questão profissional lembra disso tá seguindo a gente reflete sobre a questão do patrimônio quer dizer o zelo com o patrimônio público se eu não tenho zelo eu não tenho ética entra a questão da ética sim entra você saber e tentar desenvolver principalmente um hábito de estar ali cuidando também daquele patrimônio público que é seu e do cidadão isso faz com que você levante o seguinte por exemplo na administração federal depois vocês podem até entrar aí foi tirado lá em agosto de 2000 20 anos 22 anos aí olha só o código de conduta da administração federal depois você pode dar uma listazinha quer ser servidor público né quer ser é é servir ao povo tá aí vai lá entra nesse nesse endereço aí acessa que você vai ver se você quiser ser servidor público com ética na administração federal tá na administração federal a comissão por exemplo de ética pública criada em 2003 vai fazer aí 20 anos é ela traz a resolução de número 8 pela presidenta da república juntamente com a casa civil que precisa se orientar as autoridades submetidas ao código federal e identificar situações que possam suscitar conflitos de interesse ou seja o que eu acabei de falar pra vocês eu tenho que ter uma postura que condiza esteja condizendo no meu serviço público com a minha vida é privada também que ela não possa ter um conflito de interesse aí a gente aprofundando mais ainda a gente percebe como por exemplo um exemplo lá do Instituto Federal do Paraná o comitê de ética dentro de uma instituição federal traz um caráter deliberativo eles tem constantes discussões acerca da da adequação deste comitê em relação ao que é feito de novo acerca do código de ética pra que que ele serve gente pra orientar supervisionar aconselhar denúncias que possam chegar de servidores públicos em relação a sua conduta a sua ética como prestação de serviço público com esta relação que eles tem com o cidadão e aí quando não tem esse resguardo com o patrimônio público e é comprovado essa pessoa ela pode ter passado em um concurso em primeiro lugar ela vai ser exonerada ela vai ser exonerada então não interessa se ela passou em primeiro lugar se ela está há 20 anos 40 anos não interessa ela vai ser exonerada tá então a rigidez ela tem que ser tratada de forma que eu tenha um tratamento igual a todos o cidadão brasileiro especificamente ele vai ter que tomar essa consciência na administração pública com o passar dos anos porque inclusive o cidadão não tem isso não tem essa cobrança essa autocobrança de estar lá fiscalizando a responsabilidade de zelar pela administração pública não tem nós ainda estamos aprendendo engatinhando com a nossa democracia nós ainda temos que discutir sobre o efeito por exemplo da ética nas relações públicas nas relações de gestão pública você como recurso humano setor de recurso humano se for passar para um concurso no setor público vai ter muitos entraves que você ainda vai ver ainda algumas ideias sendo repetidas de décadas atrás então o problema vai ser grande o problema vai ser grande tá certo o que que acontece com relação a este histórico todo privado na vida privada e da vida profissional é um levantamento ou uma gestão que você tem que estar fazendo constantemente da sua reputação a sua reputação então a reputação ela é construída e ela leva um tempo a reputação ela depende do julgamento de quem está lá sobre a pessoa sobre a atuação profissional daquele que está lá ela vai ter o julgamento com base em preconceito também agora ela vem da percepção do outro e ela é subjetiva gente ela não é quantitativa ela é qualitativa por exemplo por exemplo que aí eu entrei na reflexão acerca da seguinte pergunta e neste caso quando eu falo de reputação como é possível contribuir para o julgamento com a base da percepção positiva resultando em uma adição uma adição que a gente possa estar focado aí no valor mas não é um valor monetário não tá gente é um valor ligado a princípio ligado a princípio então entendo o seguinte o valor aí ele vai estar linkado a todo o histórico do profissional a conduta ética das pessoas o histórico dela pode acabar em um segundo se ela for feita de forma a prejudicar aquela pessoa por exemplo então é preciso saber o que que aconteceu levantar todas as denúncias verificar a prova daquelas denúncias pra daí sim saber se foi uma atitude ética ou antiética do profissional é uma imagem que você construiu ao longo do tempo a reputação que ela pode ser destruída por uma falha ou por uma questão intencional de quererem prejudicar e isso ocorre muito quando a gente faz um julgamento prévio das pessoas porque aí entra o preconceito das pessoas então a reputação ela leva tanto tempo pra você construir e agora em segundos devido às redes sociais devido à vida digital ela se torna uma coisa assim que acaba com a vida da pessoa em segundos então presta atenção antes de interpretar as notícias que você recebe por exemplo nas redes sociais a campanha é forte por exemplo que a gente vive de cultura do combate às fake news nos últimos anos a ênfase foi muito grande a fake news existe já há muito tempo mas a ênfase por a gente ter vivido esse momento pandêmico e pelo digital ter se massificado como a segunda metade da nossa vida então agora você tem que ter muito cuidado com o que você recebe e sabe das pessoas antes de saber realmente a fonte se é verdadeira e se tem provas acerca disso então lembre-se muito sobre isso gente vocês que vão trabalhar com o recurso humano vão ouvir muita coisa vão ser sobrecarregados de informações de fofoquinhas de historinhas que se você for dar ouvido a todas você não trabalha entendeu você não trabalha e aí entra aquela questão né eu estou sendo produtivo ou eu estou ocupado você vai se ocupar com coisas assim a não ser que sejam coisas que sejam comprovadas realmente que prejudiquem que encaixem ali no trabalho e que realmente estejam gerando resultado negativo aí é outra coisa certo a questão da reputação é muito sério quando você coloca reputação de grandes profissionais em jogo quando você dissemina uma história nesta reputação inclusive aí vem a calúnia e difamação são questões que podem ir para o código penal inclusive então isso é muito sério hoje é cabível de ações judiciais é cabível de multas né de situações onde por exemplo um simples assédio aliás não é simples assédio mas uma ação onde se caracterize um assédio moral já repetitivo ela tem que ser interpretada e tem que ser comprovada que ocorreu assim como outras situações porque eu não posso nem ter um extremo nem retornar para a época das cavernas em concordar com tudo mas a gente está lidando com situações que são comportamentais e falando em comportamento você tem que estar revisando e fazendo esse exame de consciência constantemente porque é o comportamento que vai demitir você é o teu raciocínio técnico que vai te admitir nas empresas mas é o teu comportamento que vai te demitir então quanto mais eu aperfeiçoar esta reputação comportamental mais eu vou manter a minha empregabilidade não esquece disso tá certo não esquece disso devia ser uma frase minha também minha querida diretora porque não esquece disso é uma frase do Loyola e se você quiser tirar foto do Loyola e gravar o Loyola fazendo isso você um dia vai ter essa oportunidade só você dizer vou falar assim vou colocar assim não esquece disso não esquece disso dá para tirar a foto aí não esquece disso foi? não esquece disso não esquece disso tá lá congelou a imagem já a gente vai ter aí já estou dando umas ideias para a minha diretora porque ela aí trabalhou na equipe de criação aí do Steven Spielberg e é uma profissional muito ética parabéns viu minha amiga parabéns é uma profissional muito ética para quem não sabe a minha diretora é a Yara é a diretora de imagem aqui diretora Yara profissional com muita ética muita ética falando nela olha aí esta figurinha aí todas as setas indo para o lado da ética todas as setas avançando nesta perspectiva então quando eu penso em ética gente eu penso também em me relacionar bem com as pessoas que não gostam de mim com as pessoas que gostam de mim é muito fácil agora por exemplo ser ético com as pessoas que não gostam de você e aí e aí você está fazendo apenas o básico é o que as pessoas esperam no profissional de alto rendimento você ter uma postura ética com as pessoas que você não gosta delas também porque você também não é obrigado a gostar de todo mundo mas você ter ética com as pessoas que você não gosta também é um fator decisivo e aí as pessoas confundem por exemplo quando você vai tentar ajudar uma pessoa para que ela não caia em uma situação em uma armadilha por exemplo de falhar na empresa e a pessoa vai achar que você está querendo entrar no trabalho dela e a pessoa vai achar que você está recriminando ela quando a pessoa interpreta dessa forma é porque a pessoa não tem maturidade para entender se você faz isso se você correlaciona coloca a situação para a pessoa especificamente e se você tem um canal com essa pessoa mas a pessoa não quer fazer não quer te escutar paciência você deixa a pessoa com a mesma performance que ela está executando que uma hora ela vai infelizmente ser encaminhada para o mercado de trabalho mas você fez o seu papel de alertá-la para que ela possa se adaptar e melhorar a performance dela para que ela possa não cometer mais situações onde coloque em risco os colaboradores colegas dela para que ela possa não cometer falhas onde os procedimentos que estão lá no regulamento interno daquela empresa estão sendo feitos ao contrário então ética aí gente é uma palavra que tem que estar na cabecinha mas você associando ao teu comportamento constantemente tá certo? então olha aqui para mim olha aqui para mim nós vamos encerrar este primeiro horário vocês não saiam daí que a segunda a segunda vem fervendo a segunda aulinha tá bom? fui tchau 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 tchau